É uma fantasia, então ele vai comparando esses focos imaginários como se fosse fora do cérebro, então a pessoa não tem a imagem correta, ela tem a imagem distorcida, então ela está imersa numa loucura, e isso faz muito sentido, porque lá na crítica da razão pura, quando ele fala em focos imaginários, ele fala o quê? São as linhas que se cruzam numa unidade sistemática que eu devo pressupor que exista, só que isso é fora do mundo sensível, é transcendental, ou seja, é a mesma coisa que ele faz em 66, só que agora é fundamentado, e aí tem uma, inclusive eu precisei fazer isso depois, dar um exemplo para fundamentar essa ideia minha, mas eu só consegui depois, lá no final do doutorado, estava terminando e me veio a luz, se fosse no mestrado ficaria melhor, eu pensei, por exemplo, no ponto de fuga que se faz nas obras de arte, porque o ponto de fuga está fora do desenho, é a mesma ideia, a ideia transcendental está fora do mundo sensível, o foco dos imaginários está fora do ponto focal, então Kant foi genial, e com isso, com esses elementos, eu consegui ir defendendo a minha ideia, até que eu lembrei que tem um texto de 1768, ou seja, ele está entre 70 e 166, que derrubava a minha ideia de colocar o texto dos sonhos visionários como esse marco da virada crítica, porque esse texto de 1868, o Kant fala da noção do espaço, que é justamente que vai demarcar a separação do mundo sensível e inteligível, a separação do sujeito e objeto, e que vai preparar a estética transcendental da crítica. Então, esse texto, ele deu uma desarrumada na minha ideia na época, escrevi um capítulo só para justificar isso, mas não desisti, tanto que no doutorado, eu continuei estudando o sonho visionário, e fui justificar a dialética transcendental com esse texto de 1866, e foi uma tese inédita, ninguém no Brasil estudava aquilo, somente eu. Depois que eu defendi, acabou tendo mais um pesquisador de mestrado, inclusive, que começou a pesquisar a mesma coisa que eu tinha pesquisado, e eu ainda fui um dos mentores do parecer do projeto dele, para ele dar continuidade. E aí 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 E aí